Eu acho discutido que Curitiba, dentro do que tem apresentado, ela mesmo possa ter dois clubes no nacional. Isso pelo desempenho muito fraco dos nossos clubes no que se refere à arrecadação. Nós temos que lembrar que Curitiba em 1971, 1972, ele conseguiu uma posição entre os dez maiores clubes de arrecadação no país. E caiu o ano passado para 22º lugar. O Atlético Paranaense, com toda a fibra, a sua alegria, a sua cor, ele conseguiu um 32º lugar. Isso demonstra que o nosso público tem problemas ainda a resolver em matéria de motivação no futebol. E nós acreditamos que, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista de organização do esporte, não há possibilidade de três clubes dentro da capital paranaense. Nós teríamos, quando muito, e isso no rigor dos números, um clube na capital e um clube no interior, no caso Londrina. Porque Londrina é uma região, sob o ponto de vista metropolitano, mais importante que Curitiba. Então nós entendemos, porém, que a partir do momento que fatores poéticos, mágicos, políticos, começam a interferir no esporte, então nesse momento o Colorado tem toda a razão de querer entrar e o Maringá também.